Foi aí que a porta abriu, passarinho já voou, ela quer saber de mim, por aqui tá tudo bem. A essência é essa né mano, explorar o lado banda, o lado orgânico mesmo, os instrumentos voltando né mano pro beat. Vou botar essa inquietação deles pra fora, uma pegada de voz, principalmente porque show muito, saca, a energia é outra quando tá a banda tocando, tá ligado, então explorar essa musicalidade mesmo dentro do rap, como outros estilos, assim, esse é o diferencial desse projeto. Esse primeiro projeto é um projeto, assim, embrionário, né, um projeto teste. E tomou outro valor quando, pô, Guilherme fechou com a gente em fazer a parada mesmo, porque tipo, começou a ficar sério no sentido de, pô, vamos pensar no roteiro, vamos pensar em cenário, vamos pensar em elaborar mesmo a ideia que era pra ser um protótipo, às vezes até mais simples, tá ligado. E aí, o moleque veio super proativo, cheio de ideia, e acho que isso somou pra caramba, saca. Primeiro projeto com 1kg, poder fechar aí, ainda mais num cenário desse, a gente tá usando uma equipe muito foda, a equipe da Dom Pedro, o BG, que já fazia os clipes pra 1kg, tá ligado, o Fabrício do útero. Música 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 Eu até cheguei lá na 1kg, eu já tinha uma banda de rap, tá ligado? Era uma banda mesmo, totalmente, não era de beat, DJ não, era instrumental mesmo, baterista, tinha baterista, baixista, violinista, violonista, tinha, tá ligado? A ideia de misturar a dança com o rap, eu acredito que isso vai fazer uma nova visão dela. O mundo tá louco, mas sem me virar, confesso eu me envolvi também, mas nunca precise atirar. Por que que ele fez isso com ele mesmo? Eu acho que ele é triste. Eu só agradeço. Você é triste. Tá se comendo. Tá se comendo. Tá se comendo. Eu sou simplesmente de pedreiro, tá ligado? Aí aqui mesmo, eu já trabalhei mano, botei telha, tá ligado? É, limpei calha nos bagulho, pô. E hoje em dia eu trampar fazer um bagulho desse bonitão mano, que eu sei que vai ser visto por várias pessoas, tá ligado? Isso é gratificante pra caralho mano, chega a ser emocionante, tá ligado? Quanto valem seus sonhos? O que você quer ser quando crescer? Quer que você chama de fazer por merecer? Quantos querem ser, sem respeitar seu próprio ser? Não se julgue tão gênio, não há mais outra chance pra mostrar seu poder real. Música mano, é a minha vida, tá ligado? É diferente de qualquer outro bagulho de dinheiro, outra parada mano. É minha vida, é sentimento mesmo, tá ligado?